Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo aqui eu quero falar com quem tem um cachorro em casa vomitando amarelo. Cachorro vomitando amarelo, gosma amarelo. Nesse vídeo você vai entender tudo o que você precisa saber, o que você deve fazer se o seu cachorro está nessa situação e você vai entender que não é tão complicado, não é um bicho de sete cabeças resolver esse problema aí na sua casa. Fica comigo nesse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto. Isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. E olha só, presta muita atenção porque, primeiramente, vamos falar sobre o que causa esse problema e depois falar sobre normalmente como é feito o tratamento. E você vai ver que no final eu vou deixar um brindezinho para você para você ajudar o seu animal na sua casa aí que está vomitando, que está com essa gosma amarelo. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, o que pode estar acontecendo com o seu cachorro? O que normalmente significa essa gosma amarela? O que é ela, primeiramente? Normalmente, o vômito amarelo, ele é suco gástrico ou HCL, para quem gosta de química, que é o ácido clorídrico do estômago do seu animal. E ele normalmente sai do estômago, que é onde ele deveria estar ali fazendo a digestão, quando o seu animal, ele passa muito tempo de jejum. Certo? O seu animal, ele não está comendo tanto quanto ele deveria. Talvez ele não esteja nem com o apetite para comer. Ah, mas por que ele não está querendo comer? Ele sempre comeu tão bem. O meu cachorrinho, ele sempre foi muito esfomeado. O que será que está acontecendo com ele? Eu vou mostrar para você agora a minha cachorra e eu vou te explicar com ela ali do meu lado para você entender exatamente o que eu estou falando. Pessoal, gente, para quem não conhece, essa aqui é a Tulipa, tá? Ela aparece bastante lá no meu Instagram. Eu recomendo que você vá lá, me siga, porque eu sempre estou postando dicas diárias lá sobre como cuidar de cachorro e de gato. E por que eu trouxe ela aqui? Porque essa cachorra aqui é o bicho mais esfomeado que você vai ver na sua vida. É um abrador, ela come de tudo. Tudo que eu dou para ela, ela come. Mas já aconteceu já de ela ter um problema, uma doencinha aí, e ela perder o apetite. E o que aconteceu? Ela ficou um tempinho sem comer, sem conteúdo no estômago dela, e aí começou a vomitar amarelo. E é justamente isso que pode estar acontecendo com o seu animal. Por mais que ele seja esfomeado, pode ser que ele tenha um problema de saúde que prejudica a alimentação dele, fazendo com que ele fique com o estômago vazio, dessa forma, fazendo com que ele vomite amarelo. Claro que em alguns casos, né, gente, talvez a ração do seu cachorro não seja de boa qualidade, ele só não quer comer por birra mesmo, ele quer que você troca, né, ou ofereça alguma coisa mais palatosa para ele, né. Do contrário, talvez ele esteja sendo vítima de uma doença, sim. Então, cabe a você investigar melhor isso, olhar se ele tem algum outro sintoma, por exemplo, como, além do vômito, ele está prostrado, está com diarreia, com outros sintomas, daí talvez a doença já esteja num grau mais severo, e você precisa realizar exames para descobrir o que está acontecendo. Agora, se for só o vômito, a primeira coisa que você deve fazer, que foi o que eu fiz com essa criança aqui, é você oferecer outras opções de alimento para ele. Oferece um franguinho desfiado, oferece um sachê, uma raçãozinha úmida, o que ele aceitar, o que ele quiser, você tem que mimar agora, o seu cachorro é o momento de você alimentar ele com o que você tiver na sua geladeira aí, contanto que não seja um alimento tóxico, um alimento que vai trazer prejuízo à saúde do seu animal. Se ele não comer, se ele continuar dessa forma, aí não tem muito o que você fazer, você vai ter que levar ele no veterinário para investigar, para realizar exames. Eu tenho um vídeo, que é o que eu vou deixar aqui para você que eu falei, que é o brinde, né? Eu vou deixar alguns vídeos aqui no card, Tulipa, olha aí para a câmera. Eu vou deixar alguns vídeos ali, Tulipa está olhando para o card ali, olha para o card, Tulipa, ali em cima ali, sobre algumas medicações que normalmente eu uso para cachorro vomitando, certo? Mas não vai usar de forma discriminada, segue as orientações do vídeo, tá bom? Para você entender exatamente se você deve ou não, quando usar essas medicações, quais são as contraindicações, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, hein, Tulipa, manda se inscrever, manda ele se inscrever, fala, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve, deixa o like aí, tá bom? Para me incentivar a trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês, certo? Eu te vejo no próximo vídeo, até mais.